Olá pessoal, o momento Papo de Mãe está no ar. Um assunto delicado, mas necessário. Como falar com as crianças sobre a morte? É impossível poupar nossos filhos deste sofrimento. Surgem dúvidas sobre como lidar com a situação e depende muito da idade de cada criança. Estão com a gente para este Papo a psicóloga e escritora Bete Monteiro e a atriz Renata Castro Barbosa, mãe do João, de 12 anos. Renata, o João é neto do humorista Chico Onísio e ele perdeu o avô e o avô era conhecido, quer dizer, cria uma comoção ainda maior. Como é que foi esse momento na vida dele? Foi bem complexo, primeiro porque o Chico era muito presente com os netos, sempre gostou de estar com eles. Então não era um avô distante, era um avô próximo. A gente estava no hospital quando o Chico faleceu e a minha preocupação, eu me lembro desse desespero meu e do Bruno, de como fazer essa notícia, não chegar no João e na Isabela, que é a filha do Niso, minha sobrinha, que estavam juntos, antes da gente poder contar. Porque em 15 minutos já estava tudo que é jornal. Então era uma preocupação, desliga a televisão, não desce para a portaria porque o porteiro pode comentar. Ele estava com quantos anos? Ele estava com seis, então era complicado isso, porque a gente tinha que lidar com a nossa dor. E aí eu ia chegar em casa mais tarde, aí dá à noite a notícia, não dá à noite a notícia, como é que a gente ia fazer? E aí a gente resolveu dar junto para os dois, tanto para o João quanto para a Isabela, que são primos e estariam vivendo a mesma dor, dividindo essa mesma dor. E fomos falando, na verdade a gente já vinha trabalhando isso com o João, o vovô não está mais conseguindo falar no telefone, o vovô está cansado, ele está tentando, mas está difícil. A gente teve todo esse processo longo. E como ele recebeu a notícia? Como foi para ele? Eu morro de pena, porque eu acho que ele foi, eu achei como mãe que ele estava entendendo o processo. E aí quando veio a notícia mesmo, ele achou que não. Que é um pouco o que a gente tem, não é, Beth? De como adulto, de tá, estou sabendo o que vai acontecer, mas na hora que acontece, fala, não, não aconteceu. Ele ficou meio, mas aí a primeira coisa que ele me perguntou, nunca mais vou ver meu avô? E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que ser verdadeiro, né, Beth? Pois é, a questão é essa, Mariana. Existe um tabu em torno do tema da morte. E não deveria existir porque a morte é a única evidência da vida. A vida deveria ter até nas escolas a educação para a morte, né? Porque quanto mais difícil o adulto, quanto mais dificuldade o adulto tem para lidar com esse tema, mais dificuldade ele vai ter para passar para a criança e mais dificuldade essa criança vai ter para aceitar. Então é um momento de muita serenidade. A gente tem de passar para a criança, a vovô morreu, você nunca mais vai ver, está triste, chora. É porque a gente tem uma cultura de esconder as crianças. De esconder não pode, não pode. Os pais que têm muitas dúvidas, né, sobre a idade, pode falar em qualquer idade. Desde pequenininho, qualquer idade. Olha, vovô, inclusive levar ao velório. É isso que eu queria dizer. Não, na hora que está todo mundo, né, de repente, naquela, fazendo a catarse. Olha, criança vai chegar, então, por favor, segura a barra. Chega, olha, vovô, vovó está aqui, dá um beijinho, está dormindo aqui, vai ficar aqui nesse caixãozinho agora dormindo. E o nosso sofrimento, o sofrimento dos pais? A gente pode demonstrar que a gente está sofrendo? Claro, você não precisa, ah, 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 puxar o cabelo, né, e ter uma crise. Mas, olha, mamãe está triste, mamãe está com saudade. Leva a criança para o velório, viu? Cinco minutos, vem embora. Aí, depois, leva para a hora que o caixão for baixar. Para a criança ver, olha, vovô vai ficar aqui. Saber que está ali, que foi o corpo, não fala essas histórias, virou estrela, foi para o céu. Porque já pegamos, nós psicólogos, muitos casos de crianças tentando se jogar de prédio, falando em morrer para se encontrar com vovô, vovó, papai, mamãe. E, Renata, como que foi nesse momento essa decisão de levar, não levar, no velório? A gente vai me matar, mas eu não levei, Bécio. Não, tudo bem, não é também. Não, a gente não levou até porque era uma coisa enorme. Pública, pública, muita gente, muita comoção. Exatamente, tanto que foi uma conversa nossa de minha com o Bruno, com a minha mãe, com o Pedro, eu já era casada de novo, para a gente, o que a gente ia fazer. Então, a minha mãe ficou com o João e com a Isabela e a gente foi. Mas ele assistiu na televisão, ele viu no Fantástico toda a reportagem. Ele descobriu um avô que ele nem sabia que tinha daquele jeito, porque para ele era o avô dele que brincava com ele o tempo todo, que fazia voz, que fazia um monte de coisa e descobriu um avô famoso. Então, assim, até eu acho engraçado que ele foi vendo no computador e falou, mãe, descobri que meu avô, ele é tão famoso quanto o Justin Bieber, que na idade dele era o que ele tinha de referência, de conhecimento. Mas tem que abrir um espaço, uma família, para se falar da morte, para estar com saudade do vovô. E se falar mesmo, e se falar, não é aquela coisa, quieto. É se está com saudade do vovô, o que você lembra do vovô? É puxar, é, o que você gostava. Então é importante manter as histórias vivas, manter esse avô vivo. Porque a gente ouve muito isso, né, de vamos poupar as crianças de um sofrimento lá na frente. Isso é totalmente errado, Débora? É errado porque não é educação para a vida. Entendi. Porque a vida é isso. A vida é tristeza, é alegria, é morte. O sofrimento faz parte também. Então a gente tem que preparar as crianças para isso. Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, batendo um papo sobre perdas com a psicóloga Bete Monteiro e a atriz Renata Castro Barbosa. Renata, a gente falou muito sobre a questão da perda do avô, né? Mas as crianças às vezes vão passar aí por outras perdas. Um animal de estimação, algum outro parente. Claro, né, que a gente espera que sejam os mais velhos, mas existem as mortes inesperadas também. O João, um tempo depois, ele já era um pouco mais velho, ele perdeu, o meu marido perdeu o irmão, que tinha 45 anos na época. Então era uma pessoa jovem, próxima a ele e que ele gostava muito. Aí eu confesso que foi, aí me pegou. Porque o avô, por mais amor e tudo, a história é o que se espera da vida. É esperado. O inesperado, você explicava pra criança o que que aconteceu, porque o concreto que a Bete estava falando, como é que você vai, por que que eu então não vou morrer pra ele? É mais difícil de entender quando acontece com uma pessoa mais jovem, Bete. E até de maneira inesperada, né? Sim, sim. É mais difícil de aceitar. Vai contra o ciclo vital. Não se espera que um jovem se vá primeiro que uma pessoa de idade, né? É sempre mais difícil. Mas isso acontece. Isso acontece. E é o que eu digo, deixa sempre aberto pras perguntas. Na verdade, a criança, ela vai se preocupar com a questão da morte aos seis anos de idade. E quando ela fala, mamãe, papai, vocês vão morrer, na verdade, ela está preocupada com o abandono, quem vai cuidar de mim. Porque eu acredito que a situação mais dolorosa seja realmente pra uma criança perder pai ou mãe. Aí, nesse caso, como é que é pra uma criança uma perda dessa, que infelizmente acontece? E como é que vai ser esse cuidado pra essa criança, pra lidar com isso e pra entender que existem outras pessoas que vão cuidar? Então, a gente tem que, desde pequenininha, ali, três anos, mostrar pra criança que existem amigos, que existe família, existe todo um contexto social que está ali pra cuidar da criança. E eu costumo dizer, só pra terminar, que pra se criar um filho, precisa-se de uma tribo. É verdade. Renata, existem diferentes fases do luto, né? E tem aquela situação da saudade, que a saudade bate forte. Como que você lida com isso quando o João sente saudade, ou do tio, ou do avô? Eu acho que, assim, eu tenho... Primeiro, quando eu me separei, o João tinha três anos. Então, foi muito claro, a gente sentou, a gente conversou dentro da idade dele, claro, mas ele via que eu sofria, ele via que o pai sofria, quer dizer, não era uma coisa distante dele. Então, o João sabe que, assim, às vezes ele dá saudade do Chico do nada, de noite, não tem nada falando dele. E aí, esse espaço é dele. E eu também sinto saudade, vem cá e, poxa, mas você conviveu, vamos lembrar daquilo. A gente, eu deixo ele falar bastante. Depois, e seguro ali, de que tá tudo certo, a saudade é normal. Depois a gente se desfaz um pouquinho, quando a gente deixa dormindo, a gente se desfaz um pouquinho. Porque nenhuma mãe gosta de ver filho nenhum, sentindo nem saudade, nem tristeza, nem nada. A gente sofre vendo um filho sofrer. Mas eu acho que é a única coisa que tem pra fazer, né? Tem horas que o que a criança quer, ou o adulto, é somente um abraço, vamos chorar, vamos. É entender que a dor não é só deles, eu acho. Que a dor sozinha é muito ruim. É compartilhar. E, Beth, quais os sinais que os pais devem ficar atentos? Porque, algumas vezes, a criança vai precisar de uma ajuda de um profissional. O que é preciso ficar atento? É preciso ficar atento às mudanças de comportamento, à produção, à queda da produção escolar, à ausência das brincadeiras. Quando a criança para de brincar. Fica muito triste. Fica muito quietinha. Então, são sinais, são sintomas de que algo errado está acontecendo com esta criança. Ou, quando ela começa a perguntar, perguntar, mas já não te respondi. Quando a criança pergunta, muitas vezes, e você já respondeu, é sinal que ela não entendeu. E ela vai voltar a perguntar até a hora que ela entender. Às vezes, ela fica vendo um determinado filme, vê aquele trecho várias vezes, porque diz respeito a algum sentimento que ela está elaborando. Agora, eu acho sempre muito bom a gente encarar a morte como um belo ato de encerramento de uma vida. Eu acho isso muito bom, encarar a vida. É um teatro. Mas eu não queria perder a minha mãe, tá, Bete? Eu quero falar só de você, eu tenho só uma criança total em relação a isso. Então, que bom que ela está. Mas, como é um assunto necessário, né? Super, super. E super importante isso, de saber que é possível, assim, vencer. Porque dá medo na gente, né? Dá medo na gente adulta. Imagina a criança que não entende. É medo porque é tema tabu. Exatamente. Puxa, obrigada a vocês por terem vindo. Já acabou. Agora que a gente ia começar a falar. Eu nem chorei. Bete, obrigada por ter vindo. Obrigada. Qual o seu site para o pessoal que quiser conhecer o seu trabalho e saber lá da sua lista de livros, tantos livros? É elizabeth, www.elizabethmonteiro.com.br. Tá tudo lá. É o meu site. Obrigada. E você, Renata? Eu não tenho site, gente. Eu tenho meu Instagram, que é renatacastro__, adoro isso, B de Barbosa. E aí, manda mensagem lá, tem o Facebook também, renatacastrobarbosa. E aí, eu respondo, quem manda pergunta, manda coisa, eu adoro fofocar por ali. E você tá no Zorra também, na TV Globo. Todo sábado, lá, curtindo, feliz. É o único tempinho que eu fico longe do meu filho, o resto eu tô gordadinha mesmo. Obrigada também a você que nos acompanha. Até o próximo Momento Papo de Mãe. Até. Tchau. Tchau.